A minha alma tá armada e apontada para a cara do seu Pois faz-se igual, faz-se igual, faz-se igual Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu falo com quem diz Qual a paz que eu quero consular a vida sem caminhos Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu falo com a vida, às vezes eu falo com quem diz Qual a paz que eu quero consular a vida sem caminhos A minha alma tá armada e apontada para a cara do seu Pois faz-se igual, faz-se igual Qual a radicście igual, faz-se igual Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu falo com a vida, às vezes eu aprendiz Qual a paz que eu quero consular a vida sem caminhos Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu aprendiz Qual a paz que eu quero consular a vida sem caminhos Atenção 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 Eu faço um filho comigo Mas não me deixo sentar na poltona Me adiciono Procurando a batalha Seu lugar nesse vício Eu não agito Pela paz que eu não sei A gente já cheio Eu faço um beijo Eu faço um filho comigo Mas não me deixo sentar na poltona Me adiciono um filho Eu faço um filho comigo Eu não quero esse vídeo Eu faço um filho comigo 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 Mas não me deixo sentar na poltona Eu faço um filho comigo 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 Amém. Amém.